Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você selecionar outra conta Google aqui no seu Redmi Note 7. Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Para fazer isso, basta você vir aqui nas configurações do seu aparelho. Você vai entrar aqui na parte configurações. Ao chegar nas configurações, você vai descer e vai procurar pela opção, galera, olha só, contas e sincronização. Você vai clicar nessa opção e agora, estando nessa tela, você vai clicar aqui, adicionar conta. Dá um clique, você vai escolher em Google e aqui, pessoal, ele vai começar a verificar aqui as configurações, as informações para você selecionar outra conta Google. Caso você queira criar uma conta, é aqui. Se você já tem, vamos só colocar o e-mail aqui, que é o meu caso, eu já tenho uma conta, então vou só colocar o meu e-mail aqui e adicionar essa conta que eu já tenho, certo? Ao dispositivo. Se você quer criar outra, só vem aqui, colocar aqui o e-mail e agora vou estar colocando aqui a senha dessa minha conta. Pronto. Pronto. Clicar em Próxima. E aí, pessoal, clica em Concordo. E ele já adiciona a minha conta aqui. Beleza? Pronto. Vou sair. Vou entrar aqui na Play Store. Agora ele mostra aqui, ó, clicando no ícone mais para baixo aqui, ó, ele mostra tanta conta que eu já tinha com uma conta nova que eu adicionei. Beleza? E também ela vai aparecer aí no Gmail e todos, enfim, nos aplicativos e em tudo vai estar aparecendo essa minha conta aqui. É basicamente isso. O Pro Service vai ser na outra conta Google aqui no seu aparelho. Até a próxima. Tchau, tchau.